Qual, de fato, são os grandes desafios e as grandes funções da odontologia na terapia intensiva num paciente crítico? A gente tem uma gama de funções e de procedimentos que a gente faz no meio da rotina, mas se a gente fosse exemplificar ou falar assim a principal função, a principal atribuição, eu diria que é a gente encontrar e diminuir ou tentar, pelo menos, eliminar os focos de infecção que tem na cavidade bucal daquele paciente. Então, a ideia é a gente trabalhar com a prevenção sempre que possível, identificar esse foco de infecção e remover antes que se torne um abscesso, antes que se torne um foco de infecção que possa facilitar o desenvolvimento de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, alguma coisa assim. E nos casos em que a gente já tem uma infecção aguda, daí sim, tratar a infecção, drenar algum abscesso, enfim, sempre pensando em melhorar a qualidade do tratamento do paciente e evitar qualquer tipo de complicação dos focos que ele possa ter na boca. E aí 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 E aí